Olá pessoal tudo bem eu sou José Milton e vem aqui trazer mais uma dica de Excel para vocês na dica deste vídeo vou mostrar como utilizar uma ferramenta do Excel né que a ferramenta de consolidação de dados né essa ferramenta é uma ferramenta é basicamente nova e recente que pouca gente utiliza conhece né dentro do programa e que ela pode ajudar vocês na hora de consolidar dados de somar várias tabelas né muita gente faz essas consolidações através de vínculo usando fórmulas né E aí eu vou mostrar aqui para vocês como fazer essa consolidação usando essa ferramenta que já está dentro do Excel nas versões mais atuais aí a gente tá trabalhando Ok mas antes de iniciar pedir por gentileza se inscreva no canal se ainda não for inscrito compartilhem com os amigos ativem as notificações para saberem aí quando sair quando sai vídeos novos né no nosso canal Ok é deixe seus comentários sugestões né interajam com a gente quaisquer dúvidas que tiverem em caminho que aí nós vamos estar respondendo aí na medida do possível Ok então vamos lá nossa dica né vamos iniciar aqui a nossa aula então no nosso arquivo aqui eu preciso fazer uma consolidação eu tenho aqui na parte inferior né eu tenho aqui seis planilhas eu tenho aí um semestre poderia ser um ano eu vou trabalhar aqui só com o semestre com seis planilhas então eu tenho a planilha de janeiro com as informações de quantidade de pedidos e faturamento para cada categoria de produtos que eu tenho aqui em janeiro aí eu vou ter a informação também de fevereiro lá vou ter o mês de fevereiro março abril maio junho e aí eu eu preciso consolidar os seis meses poderia ser 23 quantos meses fossem necessários nesse caso eu vou querer fazer a consolidação aqui eu poderia montar aquela tabela digitar os nomes os itens e aí fazer por exemplo eu poderia fazer uma soma igual soma né poderia somar né e lá pegar o valor de janeiro né ela pega o valor de janeiro ok aí a mas eu quero somar de janeiro até junho você quando eu sei que todas as linhas do b3 elas são é a quantidade de pedidos eu posso vir aqui fazer isso ó na barra de formas eu coloco soma de janeiro até e aí eu coloco o nome da última planilha né vou digitar aqui o nome da minha última planilha soma de janeiro até junho todas as células b3 e aí eu dou um enter lá automaticamente ele fez o cálculo para mim ok e aí eu poderia arrastar fazer depois do faturamento assim por diante porém eu teria que digitar os nomes ou copiar lá fazer todo esse processo mas se não quiser fazer esse cálculo dessa maneira através de fórmula a gente pode fazer utilizando a ferramenta de consolidação de dados aonde que está essa ferramenta eu vou clicar aqui na guia dados em cima guia dados e aqui no grupo ferramentas de dados eu tenho este botão aqui ó chamado consolidar ó aqui ó botão de consolidar esse botão de consolidar ele vai ajudar a gente a resumir dados em intervalos de tabelas separadas inclusive arquivos separados aqui eu estou com os meses todos dentro da mesma planilha dentro do mesmo arquivo dentro da mesma pasta de trabalho mas se estivesse em arquivos separados eu também poderia consolidar eles eu posso puxar essas informações de outros arquivos então eu vou clicar aqui no consolidar e ele vai abrir aqui a minha janela a detalhe como eu estou clicado aqui ó eu cliquei no c3 aqui é onde ele vai incluir a minha tabela consolidada é onde ele vai criar o meu resumo então sempre clique primeiro no local onde você quer criar o resumo e aí abre a janela de consolidação feito isso ele vai perguntar que tipo de consolidação que a gente quer fazer aqui ele está faltar com a opção soma que é o padrão então eu vou querer somar os valores porém se vocês clicarem ó vocês vão ter algumas funções de resumo então eu tenho aqui eu posso poderia fazer a contagem achar uma média máximo mínimo o produto é contar números fazer desvio padrão poderia fazer vários itens aqui para minha consolidação ele iria consolidar ele vai pegar as informações que eu tenho lá na minha tabela e vai somar ele vai juntar tudo né o que for igual tá aí aí ele pergunta a referência ou seja a referência onde estão os dados que eu quero consolidar então eu primeiro vou ter que adicionar todos os dados que eu vou consolidar aqui dentro para depois eu fazer a adição lá na minha base ele poder criar a minha tabela então para isso eu vou vir aqui ó primeiro na planilha de janeiro vou selecionar inclusive os cabeçalhos a gente pode selecionar se quiser ó selecionei aqui então ele sabe que ele vai usar o primeiro intervalo de janeiro né a minha tabela toda aqui com as colunas que eu quero aí eu venho aqui ó e peço para ele adicionar essa referência janeiro já foi agora eu preciso colocar os valores de fevereiro então eu vou lá em fevereiro se ele já vier aqui ó ele já veio também às vezes ele já traz então você pede para adicionar ele adicionou aí eu vou lá em março lá março já veio ele já trouxe o intervalo é o mesmo ó então eu adiciono se o intervalo fosse diferente aí você troca tá você muda o intervalo então por exemplo vou pegar aqui agora olha lá o mês de abril veja que agora ele não mudou aqui ó para abril então eu apago esse que ele trouxe vou lá e seleciono que às vezes também pode ser que tenha mais linhas você tenha categorias novas em outros meses dessa começou a ter novas categorias então a gente vai fazendo isso só para todos os meses que a gente tiver informação então eu vou adicionando lá junho adicionar pronto adicionei aqui aos seis meses meses certo uma vez feito isso o que que eu posso fazer agora eu adicionei os seis meses né aí agora eu vou dizer a tabela tem linha superior e coluna da esquerda como rótulo tem que a coluna que tem a categoria e o cabeçalho das colunas eu vou por linha superior e coluna esquerda criar vínculos com os vários dados né se eu quiser que ele crie dentro da minha base dentro dessa tabela que ele vai criar aqui para mim se eu quiser que ele cole as informações com os vínculos eu vou fazer esse daqui sem o vínculo e depois a gente repete o processo com vínculo só para vocês entenderem então uma vez que eu falei eu quero consolidar através da soma essas referências todas que eu tenho aqui embaixo que eu aguardei feito isso eu disse que tem linha superior e coluna de esquerda da esquerda que são os rótulos que a gente vai estar utilizando mas são os cabeçalhos vou dar um ok e pronto observe que automaticamente ele calculou aqui para gente ó todos os totais só que vejam que não possui fórmula e nenhuma das células ele pegou os valores que eu tinha somou incluiu aqui ele somou o que tudo o que fosse exatamente igual por exemplo bebidas condimentos confeitos laticínios todos esses iguais em todas as tabelas ele somou bem aí eu vou fazer aqui na parte de baixo vou gerar o outro exemplo só que usando agora a essa parte do da consolidação com vínculo para vocês verem como que é uma vez que eu adicionei as bases de dar as tabelas as referências dentro da ferramenta do consolidar isso fica gravado lá então se eu vier aqui ó no consolidar novamente ó guia dados consolidar eu vou ter novamente aqui a minha ferramenta de consolidação de dados lembrando eu poderia buscar essa informação em outros arquivos por exemplo aqui eu tenho o primeiro semestre no segundo semestre está num arquivo separado eu iria vir aqui no procurar aí eu iria abrir o arquivo né eu iria procurar o meu arquivo aonde ele está salvo abrir ele mostrar a planilha e selecionar o intervalo que eu quero tá utilizando ok é só buscar aí nesse caso agora eu vou manter exatamente igual vou pedir para criar alguém aí se tivesse por acaso algum mês novo aí era só vim aqui selecionar adiciona e gera o resumo que ele vai gerar um novo tá com as novas fontes eu pego aqui ó criar vínculo com dados de origem vou marcar só essa opção aqui diferente aí eu dou ok e pronto observe que ele criou novamente só que dessa vez ó ele criou fórmulas porque ele criou fórmulas porque se eu abrir aqui ó nesse botão de mais onde ele criou a estrutura de tópicos ó eu vou ver que ele tá puxando lá abril b3 fevereiro b3 ó lá janeiro ele não põe na ordem porque ele tá consolidando então ele põe por ordem alfabética né o nome das planilhas as referências porém ele faz a soma qual é a vantagem disso no criar um vínculo é que se por acaso algum valor aqui em janeiro fevereiro ou março mudar né se mudar o valor de qualquer uma forma dessas ó o que que ele vai fazer automaticamente ele vai atualizar aqui para gente porque ele tá com vínculo e aqui possui forma essa é a diferença aí eu criar utilizando normal só consolidar sem o vínculo e com vínculo vínculo ele gera o resumo tá vendo da mesma forma porém ele deixa a agrupada aqui ó as da informações para onde ele tá puxando cada valor tem se é de uma célula da mesma uma mesma planilha no mesmo arquivo ou de um arquivo à parte ok então essa é a ferramenta de consolidar você adiciona as referências que você quer manda ele consolidar tudo aquilo que for igual ele vai estar somando mesmo que aqui na tabela você tem informações repetidas ele vai consolidar ele vai somar o que tiver a mesma informação a mesma referência ok então não sei se vocês já conheciam essa ferramenta de consolidar mas ela é muito útil quando a gente precisa agregar somar né gerar resumos de várias planilhas ok então espero que vocês tenham gostado espero que ela seja útil para o dia a dia pratiquem experimentem ela né testem aí nas planilhas nas planilhas de vocês né e quaisquer dúvidas inscrevam para nós deixem os comentários de vocês se inscrevam em nosso canal compartilhem com os amigos né nos ajudem a continuar criando aí conteúdos como esse aqui no canal e levando conhecimento para o maior número número de pessoas possíveis ok muito obrigado valeu e até a próxima e aí oi 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 oi